Maria Candelária Maria Candelária é alta funcionária São doni para quebra, caiu na letra O Começa o meio-dia, coitada da Maria Trabalha, trabalha, trabalha de fazê-lo A uma vai ao dentista, as duas Vai ao café, as três Vai a modista, as quatro assim no ponto e dá no pé Que grande figarista que ela é!